Eu adoro, eu descobri que ela é viável, eu consegui. Então, para finalizar, então, qual o nome da senhora? Inês. Qual a função da senhora na ocupação? Eu sou coordenadora do bloco 3, do terceiro andar. Como começou, como foi o processo? A senhora mora aqui em Paissandu, veio de outro lugar. Não, não, eu vim de Maringá, tá? E eu vi a reportagem, o avô da minha nona, que viu a reportagem e falou para mim, tá? O aluguel, como estava assim, bem pesado para nós, nós viemos aqui e a bandeira nos recolheu. E assim, a gente está aqui no movimento, a Miriam autorizou a gente subindo, né? Qual é o objetivo da minha vida aqui hoje? Fazer levantamentos... E o Gabriel. O Gabriel, dia 22 de 4 de 2018. Tem alguém, tem algum documento? Tem. Tem. É 4 de 8 de 2019. Aí ele pediu, o apelido falou para mim, vai lá no médico lá, faz o exame lá e manda todos logo no ano novo, porque esse ano aqui, para nós, já não vai mais. Então, vocês já têm até cadastro único, né? Não. Não. Não.